Boas pessoal, hoje trago aqui mais um unboxing e primeiras impressões, desta vez do Google Home. O Google Home é uma smart speaker com conexão Wi-Fi que inclui o Google Assistant. O Google Assistant ultimamente está a ter uma evolução muito significativa, inclusivamente neste momento nos smartphones Android já temos o Google Assistant em português de Portugal. Como tenho utilizado muito o Google Assistant no meu smartphone, decidi adquirir uma destas colunas e ver como ela se comportava e se teria algum interesse para eu ter em casa. Para o meu espanto, infelizmente o Google Home ainda não tem português de Portugal no Google Assistant. Ainda só tem português brasileiro e por vezes há certas expressões que o Google Assistant não conhece em português de Portugal. Com isto vamos aqui ao unboxing, temos aqui a nossa caixa, ela vem um pouco danificada do transporte, mas à partida não haverá nenhum dano interior. Vamos então aqui a um unboxing muito rápido, temos aqui a caixa, nesta caixa temos aqui esta forma de abrir que vem logo destacada aqui o nosso Google Home. No Google Home temos só ali um botão, e temos aqui por baixo o encaixe para o carregador. Temos dois microfones e uma zona tátil aqui por cima. E na parte aqui debaixo da caixa, bem, são os panfletos com os primeiros passos, como é que nós temos que fazer para ligar o nosso Google Home à nossa rede. Mais algumas informações e só temos aqui mais o carregador. Pronto, a partir daqui vamos seguir as instruções e vamos utilizar um smartphone Android ou até mesmo iOS com a aplicação Google Home para procedermos à configuração do nosso Google Home. Será tudo aqui nesta aplicação, onde depois aparecem nos vários aparelhos que já existem em minha casa e que depois, posteriormente, podem ser controlados por vós aqui através da coluna inteligente Google Home. Temos aqui algumas funções que podemos utilizar e temos aqui a descrição do nosso Google Home. Vamos então agora testar aqui com algumas frases e ver o que é que o Google Home pode fazer para nós. Ok. Como é que vai estar o tempo amanhã? Amanhã, em Viseu, vai chover. A previsão é de máxima de 13 e mínima de 11 graus. Ok. Lembra-me amanhã para comprar leite. Certo, comprar leite. Isso é para amanhã. Que horas? 10 da manhã. Ok. Eu vou mostrar o lembrete para você amanhã às 10 horas da manhã. Conta-me uma anota. É para já. Qual é o rio mais azedo do mundo? O rio Solimões. Ok. Faz um rap. Tudo bem. Vou reproduzir faz em Spotify. Ok. Toca Ixan. Ok. Shadow show de Iama Myu Humami. Vou reproduzir em Spotify. Toca Mark Vard. Reproduzindo Mark Vardy em Spotify. Spotify. Ok. Para. Ok. Toca Mark Vard. Tudo bem. Vou reproduzir Mark Vardy em Spotify. 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 Mais baixo. Para controlar o volume, diga ajuste o volume para 50%. Ou toque na parte superior do alto-falante e movimente o dedo em círculo. Ok. Ajuste o volume para 50%. Ok. Mais alto. Ok. Para. Ok. Em que me podes ajudar? Você pode dizer, defina um lembrete, ou o que estou pensando neste momento? Ok. Obrigado. Eu é que agradeço. Quando tudo corre bem, e aqui com estes exemplos anteriores, o Google Home consegue detectar o que nós dizemos e executar a função, isto é maravilhoso. Mas, às vezes, nem sempre tudo corre bem. Sinto muito. Ainda não tenho como te ajudar com isso. Desculpe, não sei como ajudar você com isso. Sinto muito, infelizmente, eu não sei como ajudar com isso. Mas a minha equipe está me ajudando a aprender. Na minha opinião, esta coluna inteligente da Google Home já nos permite controlar muita coisa e fazer muitas atividades diferentes. Só que, por vezes, devido à pronúncia portuguesa de Portugal e portuguesa brasileira e até algumas expressões que nós não utilizamos cá em Portugal, ela, por vezes, ir na falha. E quando o Google Assistant consegue apanhar o que nós dizemos e consegue executar a função, isto é uma sensação maravilhosa, porque parece que estamos no futuro e estamos a controlar tudo com a nossa voz e tudo funciona bem. Mas, por vezes, também é frustrante, porque dizemos a mesma coisa e só porque alterámos ligeiramente, ou dissemos mais alto, ou dissemos mais baixo, ele não vai detectar. E aqui a culpa não é da coluna em si, é mesmo da língua, que não está em português de Portugal. E, como tal, por vezes, falha, porque não detecta bem. Na minha opinião, esta coluna, que ronda mais ou menos agora, aos 100, 150 euros, ainda não valerá bem a pena, mas no futuro, quando houver o Google Assistant em português de Portugal, porque já há nos smartphones, também vai haver equipa ao Google Home, aí sim poderemos utilizar esta coluna em toda a sua plenitude. Pronto, pessoal, isto foram só as minhas primeiras impressões da coluna Google Home. Como sempre, já sabem, gostem, comentem e subscrevam o canal. Até breve!